Viemos à Vigilância Epidemiológica de Teixeira de Freitas para saber como está o cronograma de vacinação e também sobre a vacina da Janssen, as mudanças que estão acontecendo na administração deste imunizante. Realmente, esta semana nós estamos com um cronograma bem mais robusto, estamos alencando outras estratégias para alcançar o maior número de pessoas para vacinação, tanto para a primeira dose, segunda dose, quanto a terceira dose. Na segunda-feira, nós fizemos vacinação na unidade de saúde rural, ali próximo ao CDL do centro de Teixeira. Hoje também já fizemos uma ação dessa com a vacinação AstraZeneca. Amanhã vamos ter uma ação bem grande, vamos ter vacinação para gestante hipoérpera na unidade do centro. Vamos também ter vacinação da Pfizer nas unidades básicas de saúde, tanto pela manhã quanto pela tarde, para a primeira dose, segunda dose ou terceira dose. São várias unidades, são 15 unidades abertas amanhã, de manhã e de tarde. Vamos ter também parceria com a atenção básica. Essa vacinação acontece em grande parceria com a direção da atenção básica. Vamos fazer uma ação também amanhã estendida, na quarta-feira, nas unidades do Nova América Diagnose Teixeirinha, das 17 horas às 20 horas, com 75 doses para cada uma dessas unidades, para a gente conseguir alcançar pessoas que não conseguem ser vacinadas em horário administrativo. Então, essa foi uma estratégia de sugestão da atenção básica. Vamos repetir a ação de vacinação em 15 unidades também na quinta-feira. Só não vai ter a ação da vacinação noturna, das 17 às 20 horas. Vamos fazer esse experimento nessa semana com um dia. E teremos também, na sexta-feira, vacinação de AstraZeneca nas unidades básicas de saúde. As únicas que não vão estar vacinadas vão ser a unidade do Monte Castelo, Teixeirinha, Castelinho, Vila Vargas, Colina Verde, Bela Vista 3 e Jardim Caraípe. E domingo nós vamos fazer uma ação também de drive, que vai acontecer das 9 horas da manhã às 15 horas. A gente optou um horário diferente também para ver um alcance maior de pessoas. Então, vamos estar fazendo primeira, segunda e terceira dose da vacina Pfizer. Houve uma recomendação, tanto do laboratório quanto da OMS, que vai precisar ser feita a segunda dose de Janssen para quem fez a primeira dose. Então, foi feito o intervalo, calcularam o intervalo de oito semanas entre a primeira dose e a segunda dose da Janssen. Então, a gente está aguardando a liberação do Ministério da Saúde em referência a esse imunizante para a gente começar a vacinar em Teixeira de Freitas. Há previsão também de reforço no caso da Janssen? Eles estão avaliando essa possibilidade, discutindo qual vai ser o imunizante que vai ser utilizado. Mas, de início, agora, no momento, a gente precisa se atentar mais a fazer a segunda dose da Janssen, quem fez a primeira. Que, inicialmente, o estudo mostrou que ela seria uma dose única, mas, em estudos mais recentes e mais qualificados, foi mostrado que vai ser preciso fazer essa segunda dose da Janssen com a possibilidade de se fazer a terceira dose. Janssen Janssen